Música Pessoal, a dica rápida desse final de semana é aqui diretamente de Jericoacoara com o chefe Hervé do restaurante Elô, que vai preparar pra gente Um carpaccio de coco com espuma de moringa, uma farofa que é feita com a casca de banana Gente, super natural e totalmente vegano, né? É vegano, é super fácil, a gente vai usar a receita que foi feita com espuma de moringa Então, a gente vai usar uma maçã de salsinha, uma maçã de coentro E eu vou já cortar um pouco pra ajudar o liquidificador Bom, gente, vocês querem a receita, pega o seu celular, abre a câmera Tá vendo esse QR Code aqui? Bota pra ele, que num instante você vai chegar nessa receita aqui, ó Só com um clique você chega nessa receita Aqui eu tô usando, eu tô aproveitando 100% do produto Você pode usar o talo, o talo é incrível, ele tem um sabor Ele tem muito sabor, eu faço muita coisa só com o talo Isso, eu faço questão de usar 100% do produto aqui no restaurante Então aqui temos uma maçã de salsinha, uma maçã de coentro Certo E eu vou colocar a metade de uma cebola branca A gente coloca tudo cru dentro do liquidificador Tá Gente, lembrando que não só essa receita, mas todas as receitas do Papo de Fogão Você encontra no Instagram da gente e no canal da gente do YouTube, tá Sigam a gente lá no Instagram e se inscrevam no canal do YouTube Que normalmente a gente posta, na quarta-feira a gente posta a receita Que aí você compra os ingredientes, quando estiver assistindo no final de semana o programa Você já vai estar com os ingredientes comprados e vai acompanhando enquanto ele está fazendo Ok? Eu vou acrescentar uma metade de um dente de aio Suco de limão Certo Vamos esquentar o leite de coco Certo E a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa de moringa Vemos da fazenda, é fácil de fazer A gente desidrata a folha de moringa É super importante de não passar 60 degrados para não perder os nutrientes Certo E depois a gente coloca no liquidificador e sair um pó maravilhoso de moringa O pó de moringa Ele tem um cheiro de amendoim, criado Cheiro gostoso, é É da terra, é incrível Eu vou só colocar 2 colheres no leite de coco Tá Misturar um pouco Também a gente vai infusar Cuidado na temperatura para não também passar mais que 60 degrados 60 graus Foi infusado Tá Colocar no liquidificador E a gente vai colocando Pronto É mais ou menos um minuto, um minuto e meia Para ter essa textura verde Certo Vou passar na peneira Porque depois a gente vai colocando o sifum Tá Aqui já está no ponto, né? Já está no ponto Temos o líquido pronto Olha só a cremosidade, gente Bota aqui Eu vou experimentar Eu vou só colocar um pouco Rectificar um pouco Colocar um pouco de sal e de pimenta Tá Gente, ele está pegando outra colher, viu? Está limpinho aqui no bode que ele está pegando Não é aquele que ele botou na boca não, viu? É, viu? Tenha um calma Se vocês querem provar Quero Como sua colher Eu vou fazer como a gente faz lá no interior, sabe? Experimentar isso É Gente, maravilhoso Fresquinho Muito fresco Vamos lá, então eu vou colocar essa textura maravilhosa dentro do sifum Eu vou fechar e a gente vai colocar dois botijões de gás É muito importante de não passar dois botijões de gás porque pode ser perigoso Tem muito acidente com o sifum, então sempre prestar atenção, bem fechar o sifum Diga uma coisa, você coloca o gás antes de botar na geladeira, não é isso? Exatamente Eu vou colocar o gás, a gente vai bater um pouco e colocar na geladeira e esperar mais ou menos duas horas para que essa espuma saia fria, porque é importante que a espuma seja fria junto com o ceviche para ter essa entrada refresquente Vamos lá? Vamos tocar? Eu gosto dessa receita porque é uma receita que usa 100% do produto Por exemplo, essa água de coco, a maioridade das pessoas nas baracas de praia usa, serve água de coco E descarta o coco Exato Só que dentro tem uma coisa maravilhosa, que a carne de coco é uma fininha textura incrível Lá no Rio Grande do Norte, a gente chama da laminha, a laminha do coco A laminha de coco É, chama a laminha de coco Desculpa para ver o sotaque É isso, então a gente vai usar esse coco Desculpa, vai fazendo, vai fazendo hervé, pode ir fazendo O chefe hervé, ele é belga, tá? Por isso esse sotaque dele Esse sotaque de gringo É Então, olha que maravilhoso Essa laminha de coco A laminha, a laminha de coco Isso é bom demais, mano É uma receita super simples E que normalmente é jogada fora, né? É que é jogada fora e é uma delícia É muito gostosa E ela tem uma textura muito boa, né? Delícia Pronto É bem simples Eu vou jogar Eu queria só que você falasse como é que é feita Pode botar Vai botando Eu queria só que você fosse falando como é que você faz essa farofa de banana Da casca da banana Então também, muita gente, quando a gente comer uma banana A gente tira a pele e a gente joga fora Então a gente aproveita essa textura A gente vai colocar com um pouco de, na água, com um pouco de limão A gente vai fazer uma brunoise Certo E vamos colocar na palheira, com um pouco de manteiga, jogar a farofa Entendi E jogando E é uma delícia, aí é simples Flor do sal Um pouco de pimenta de reino Azeite Um azeite De preferência Um azeite bom Porque no mercado É difícil de achar um azeite Bom De qualidade E vamos jogar essa espuma de moringa no meio Hum Gente, essa espuma de moringa é extremamente saborosa Esse pratê tem no cardápio aqui do Tá no cardápio Tá no cardápio Esse tá Tá bom Um pouco de farofa De macaxeira Com casca de banana Rala um pouquinho do limão Da casca do limão De limão E vamos fazer uma decoração Com flor comestível Gente, tá pronto Tá pronto É fácil Eu vou usar a flor Da morinha também Tá É muito rápido Não tem o que fazer não Finish Acabou-se, né? Maravilha Vamos provar, meu querido? Vamos É só meter o garfo e comer Exatamente Gente, eu adoro essa Como a gente chama lá no Rio Grande do Norte A laminha do coco E assim deve ficar um negócio incrível É uma receita simples Refresquente Fácil E é tão bom Gente Essa farinha de banana é muito gostosa Muito saborosa Muito Rapaz, não dá vontade de parar de comer, não Super leve Super leve Gente Essa espuma de morinha também Dá uma textura equilibrada com Muito E dá um sabor muito bom Vale a pena Amigo Parabéns, viu? Muito obrigado Muito bom mesmo Foi um prazer isso Pra vocês Valeu